Basquetebol na tela do JR23, porque falando ainda do São Paulo no basquete, é o grande confronto com o SESI Franca que vai acontecer, né, entre as duas equipes, agora pro NBB, jogo de número 2 entre as equipes que estão disputando, portanto, mais uma final. O segundo jogo é amanhã, às 8 horas da noite, depois aqui do JR23, tá bom, o super jogo que acontece no Ginásio Morumbi. E o jogo de número 3 também acontece lá na capital, sábado, no dia 3, às 3 horas da tarde. Lembrando que Franca precisa de uma vitória, pelo menos, pra poder fazer com que a série fique 2x1, no mínimo, não é? Pra trazer os dois jogos seguintes pra Franca, ou pelo menos o quarto. Então Franca precisa quebrar o mando de quadra que foi quebrado aqui, não é? O jogo aconteceu no sábado, 98 pro São Paulo, 88 pro SESI Franca. Franca jogando agora lá na capital, ganhando um dos dois, aí nós vamos ter pelo menos o quarto jogo garantido aqui no Ginásio Pedrocão pra ganhar e provocar um quinto jogo. Agora se Franca ganhar os dois jogos lá, faz 2x1, e o quarto jogo aqui pode ser o match point, Franca já pode liquidar a fatura. Então, vamos torcer pra que assim seja, não é? E claro, a gente vai ouvir o Elinho, vai ouvir o Jorginho, que falam com a gente aqui no JR23, sobre esse momento muito importante pro time que tá lá na capital treinando firme e forte pra conquistar aí uma vitória em dois jogos, pelo menos, contra o poderoso tricolor paulista também do basquetebol. Fala com a gente, Jorginho! Bom, no primeiro jogo a gente pecou muito na defesa, demorou pra achar uma solução pras bolas que a gente tava tomando. Eles estavam com jogadores muito inspirados também, e a gente tava hesitando, cometendo muitos erros no ataque. Então, isso foi negativo, foi abaixando a nossa energia, uma coisa que nunca pode acontecer com o nosso time. Agora, pro segundo jogo, a gente já fez essa avaliação, e é tentar fazer totalmente o contrário, e acreditar que foi só o primeiro jogo da série, que a gente vai reverter isso daqui, começando com o jogo 2 aqui no Morumbi. É isso aí, foi só o primeiro jogo da série, uma melhor de 5. O César e Franca disputou a quarta de final com a equipe do Unifacisa, indo ao quinto jogo, tendo o primeiro jogo sendo perdido dentro de casa, né, e o César foi ganhar um jogo fora, e trouxe os dois últimos aqui, perdeu o quarto e ganhou o quinto jogo. Depois, a gente teve a dificuldade também com a equipe do Minas, né, ganhamos o primeiro aqui, aí fomos pra lá, perdemos um, aí voltou pra cá, né, ganhamos um A, voltou pra cá, 2x1, os caras empataram aqui no quarto jogo, e a gente ganhou no quinto. E agora começa tudo de novo, 1x0 por enquanto, pro São Paulo é só o começo desse playoff. E com quem a gente fala agora? Claro, com o nosso querido e profissionalíssimo técnico Elinho, muito consciente, não tem pra mim, não, no Brasil, desculpa o Gustavinho, que é o técnico da seleção brasileira, o Gustavo de Conte, mas o Elinho já antes mesmo de o Gustavo de Conte assumir a seleção brasileira, pra mim já era o melhor técnico do Brasil, porque o time que ele tinha, e os resultados que a equipe alcançava, já eram mais expressivos com outras equipes em relação ao Flamengo, por exemplo, o Paulo Estano, né, que o Gustavinho também comandou, que tinha um elenco aí até muito maior, não é? Então vamos acompanhar aqui na tela do JR23 o Elinho falando com a gente. Bom, tivemos o jogo 1 do playoff contra o São Paulo, um jogo duro, onde São Paulo teve méritos, conseguiram ter um percentual importante, né, de aproveitamento, principalmente nas bolas de três pontos, nós tivemos um pouco aquém daquilo que a gente gostaria em determinados momentos importantes da partida, já conversamos, já visualizamos aonde nós temos que melhorar, e agora é isso, trabalhar esses dois dias, já viemos pra São Paulo pra trabalhar, pra focar nisso que a gente tem que fazer, e obviamente trabalharmos esses dois dias já totalmente focados naquilo que a gente vai colocar em prática no jogo 2 dessa final de NBB. O playoff é isso, o playoff, ele tem sido marcado por grande equilíbrio, todos os playoffs praticamente, e o playoff, o jogo que nos pertence é sempre o próximo, né, nós não podemos nem ficar muito triste com uma eventual derrota e nem muito feliz com uma eventual vitória, porque daí dois, três dias a gente já tem jogo, e o jogo que nos pertence agora é o segundo jogo dentro da quadra de São Paulo, e é fundamental que a gente esteja não só preparados, mas concentrados pra fazermos o nosso trabalho, e claro, buscarmos dar o primeiro passo, conquistando a primeira vitória aí nesse playoff. A gente veio na imagem, portanto, ao fundo, o Elinho falando conosco, não é? Deixando aí o time naquele aquecimento, naquele preparo físico, no comando do preparador físico Douglas Nazar, que fez esse time voar nessas duas últimas temporadas, o César e Franca basquetebol jogando o fino da bola, e claro, com um elenco muito forte, com pouquíssimas contusões, quando houve o departamento médico do César e Franca basquetebol, fisioterapeutas, né, fizeram um trabalho incrível, recuperando os jogadores com muita rapidez, enfim, é um time que tá preparado, pode ir e estar cansado, né, já que o São Paulo teve uma semana de folga pra poder fazer a final, e agora o César e Franca, com certeza, vai pra esses dois próximos jogos, muito mais forte e concentrado, um pouco mais descansado também, pra enfrentar o tricolor no ginásio Morumbi. Boa sorte ao time aí, boa sorte a Ninho, e claro, a gente vai trazer todas as informações, mas amanhã o jogo acontece às 8 horas da noite.